Isso aqui é um pouquinho de prazer Esse prazer que também é feliz, feliz, feliz É também uma fumaça, que não tem medo de fumaça E não se traga, não Isso aqui é um pouquinho de prazer Esse prazer que também é feliz, feliz É também uma fumaça, que não tem medo de fumaça E não se traga, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o feliz que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o feliz que ela sabe dar Olha só o feliz que ela sabe dar E não se traga, não se traga, não se traga E não se traga, não se traga, não se traga E não se traga, não se traga, não se traga E não se traga, não se traga, não se traga E não se traga, não se traga, não se traga E não se traga, não se traga, não se traga E não se traga, não se traga, não se traga E não se traga, não se traga, não se traga E não se traga, não se traga, não se traga É um pouquinho de Brasil, esse Brasil que tem quem é feliz, feliz, feliz É também uma fumaça, que não tem medo de fumaça Não se entrega, não